Quem não é, não se esconde Quem não é, não se esconde É o ponte do Renancio O Renancio O Renancio Carrega tá no toque As piranha enlouquece O DJTK é o cara sem mim É o cara sem mim Quem não é, não se esconde Quem não é, não se esconde É o ponte do Renancio E a novinha conhece A prostituição A prostituição Eu vou socar nessa novinha Botar ela pra ampar Vou socar nessa novinha Botar ela pra ampar Botar essa novinha Botar ela pra ampar Botar essa novinha Botar ela pra ampar Botar essa novinha Botar essa novinha Botar essa novinha Sem parar E o ponte do Renancio O BrasilTK é o ponte do Renancio Efe de cedo E me pegue com a prostituição Eu sou em chịu E nós eu vou sentar Não posso chamar A prostituição E a senhora E a senhora E o ponte do Renancio E a senhora Tô na teca tu quer que eu soque na teca Tô na minha perna Tô te tacando piruca Tô na minha perna Tô na minha perna Tô na minha perna Tchau, tchau.